Logo após o pontapé de saída, o Masequen mostrou que tinha a lição bem estudada perante a equipa que milita no Moçambola e conseguiu armar bem a sua defensiva diante da maior posse de bola da formação da Black Bulls. Com seu jogo envolvente e de transições rápidas, o Masequen respondia às investidas contrárias e conseguiu levar perigo à baliza de Teixeira. Porém, a partida chegou ao intervalo com o Nulo a prevalecer. Na segunda parte, a Black Bulls continuou a ter mais posse de bola, mas sem criar nenhuma ocasião flagrante de golo, salvo a grande intervenção de Shinde num remate de Ayuba na zona da pequena área, isto depois de quase meia hora da segunda parte. Apesar do desnível entre as duas equipas, pois os tricolores preparam-se para tomar parte na segunda onda, os touros nunca tiveram o controle total do encontro e que terminou empatado a zero, acabando por se alastrar até o desempate por pontapés da marca de grandes penalidades. Aí, Dedé iniciou da melhor forma para o Masequen, mas Cadre falhou a primeira cobrança para a Black Bulls ao rematar para as nuvens. Os tricolores seguiram em vantagem até a cobrança da quarta grande penalidade, batida por James, que permitiu a defesa de Teixeira, que contou com a colaboração do posto esquerdo. Logo a seguir, Danilo igualou a decisão em três golos para cada lado, sendo que o empate prevaleceu até o fim da primeira série de cinco penaltis para cada uma das formações. Na sétima grande penalidade, os adeptos do Masequen viram Leandro a levar a bola a ser devolvida pelo ferro da baliza de Teixeira e a negar-lhe o golo. Coube Ayuba colocar ponto final na decisão ao marcar a grande penalidade que colocou o resultado final em seis-cinco, permitindo a vitória dos touros. Com a conquista do título, a Black Bulls leva para casa um prêmio monetário de 300 mil meticais oferecido pela Jogabets, maior casa de apostas de Moçambique e patrocinadora oficial da competição. Por outro lado, os tricolores oferecem 150 mil meticais pelo segundo lugar. Refira-se que no final da terceira edição da Liga Jogabets, para além das taças, medalhas e cheques gigantes a atribuir das equipas que terminaram no pódio, a organização fez a atribuição dos prêmios individuais. O atacante da Black Bulls, Vitor Tesoura, foi o melhor marcador da Liga Jogabets com oito golos. Já o guarda-rede Joaquim Zambi, do Costa do Sol, foi eleito o menos batido ao ter sofrido apenas dois golos. Cada um levou o prêmio de 25 mil meticais. Já a turma de Ferroviário das Motas recebeu o prêmio para a equipa Fairy Play da terceira edição da Liga Jogabets e recebeu do patrocinador o prêmio de 50 mil meticais. Foi uma final já esperada, com o Machacan como bloco muito baixo, organizado, não sabíamos disso e tivemos muitas dificuldades a entrar nesse bloco e devíamos ter sido mais competentes, não fomos. Parabéns ao Mr. Valdas e parabéns ao Machacan. E já agora gostaria de agradecer também ao público do Machacan porque enxeu este estádio e criou um colorido especial e espero que eles regressem rapidamente ao Moçambola porque é um clube histórico e faz parte e pertence e devia estar sempre no Moçambola. Foi um bom jogo. Foi um jogo que nós sabíamos que tínhamos que surpreender o adversário. Sabíamos a solidariedade do adversário. Conseguimos travar o adversário até levar o jogo nas grandes penalidades. Onde que não fomos felizes? São duas equipas diferentes, tem qualidade diferente de jogadores individualmente, mas coletivamente. Fomos uma equipa mais coesa, conseguimos se defender bem. E saímos uma e outro momento em contra-ataque e não conseguimos dar em gol. E o jogo terminou nas grandes penalidades. Eu acho que os Mildos estão de parabéns. Conseguimos valorizar esta final que era muito esperada aqui dentro da cidade de Maputo e agora daqui para frente estou pensando no campeonato da cidade.